Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do dominando meu smartphone e nesse vídeo pessoal eu quero apresentar para vocês o aplicativo do Waze Carpool o aplicativo de carona é isso mesmo aplicativo de carona aqui pessoal a gente vai digitar olha só Waze Carpool é isso mesmo vamos abrir aqui olha só vamos descer aqui para baixo e a gente vai ver algumas especificações do do aplicativo Waze Carpool ok vamos ver aqui cadê isso aqui vamos clicar aqui nele e aqui pessoal tem algumas informações sobre o aplicativo né o intuito desse aplicativo é diminuir o trânsito né diminuir o tráfego de veículos nas vias né fazendo com que é pessoas peguem carona com com outros motoristas que trabalham na mesma empresa o que que trabalham próximo ao ao seu serviço né que faz a mesma rota que você faz todos os dias isso faz com que você economize né dinheiro da sua gasolina e ainda contribui com o meio ambiente né vamos descer aqui mais para baixo vamos ver algum algumas alguns dos comentários aqui que o pessoal colocou né o que tive uma ótima experiência com a pp e tal vamos descer aqui mais para baixo aqui tem algumas informações contato do desenvolvedor que fala sobre a empresa né que desenvolveu Waze Carpool agora ele tá no processo de instalação né pessoal assim que ele instalar aqui a gente não vai abrir o aplicativo para vocês conhecer um pouco por dentro do aplicativo como que ele funciona por dentro como que você solicita uma carona para um motorista ok tudo isso a gente vai aprender nesse vídeo passo a passo é pessoal não deixe de se inscrever no canal tá já deixa o seu like e já deixa sua curtida no canal para ajudar o canal a crescer ok vamos lá está instalando aqui agora foi instalado né o Waze Carpool app de caronas ok a gente vai mandar abrir aqui ele tá pedindo a localização você vai aceitar ok você vai ativar aqui o GPS o local está desativado a gente manda ativar é isso olha só pessoal aqui já carregou né bom essa é a tela principal né do aplicativo se você clicar no motorista aqui ele vai jogar você o aplicativo do Waze se você clicar em pegar carona né você vai fazer login tem uma conta aqui embaixo né também vou clicar aqui aqui você vai definir a sua sua casa né no meu caso aqui eu vou colocar vou selecionar um local aqui é um exemplo que tá pessoal aqui eu vou definir a cidade de Goiânia ok e aqui é o trajeto né você primeiro você vai colocar o seu local de trabalho aí né e a sua casa e aqui tem duas opções para você poder fazer login você pode fazer login com a conta do Facebook ou com a conta do Google tá você pode escolher aí eu vou fazer logar aqui com a conta do Google tá aqui eu vou escolher uma conta aqui para poder fazer olha só pessoal aqui nessa etapa ele vai pedir o número de telefone você pode estar colocando aí o seu número de telefone tá aí confirmando eu já coloquei então eu vou fechar aqui vou pedir para abrir novamente o aplicativo e essa já é uma conta que já tem o número de telefone já cadastrado quando você faz a sua primeira viagem pessoal você ganha 30 reais de crédito em Waze Carpool também ok aqui a gente tem algumas configurações né tem obter oferta de carona você pode clicar aqui para poder fechar ou abrir configuração de notificação o horário também você pode estar definindo aqui dentro do aplicativo você define o seu horário ativo nos dias e você vou querer obter carona é aqui você pode editar sua casa e o seu local de trabalho você pode criar grupo pode convidar amigos aqui a parte do seu perfil né você pode estar preenchendo também no escarpô a parte de pagamentos também tá lembrando que só a primeira viagem que é é gratuito e depois você tem que colocar o seu cartão para fazer as outras viagens sobre central de ajuda relatar um problema sair excluir conta uma coisa que eu achei pessoal que falta bastante no escarpô é um chat para poder te atender né para você poder entrar em contato com o pessoal do suporte essa parte do suporte deles eles deixam muito a desejar né só uma opinião minha do que eu acho do aplicativo aqui você tem a opção de sair e logo abaixo excluir a conta beleza vamos voltar aqui você consegue editar o seu perfil colocar foto e tudo mais agora a gente vai aprender como pegar carona aqui logo em cima você tem a opção de convidar os seus amigos né a cada indicação que você faz aí você ganha 30 reais de bônus aí ok aqui tem mensagem não tem ainda tem a parte de configuração né que a gente tava lá e aqui você vai clicar no dia né no meu caso aqui eu tô clicando na segunda-feira e ele vai procurar todos os motoristas que estão na minha rota aqui eu tenho a opção também de editar aqui o local posso editar a minha casa aqui posso editar o trabalho aqui posso estar editando o trabalho e posso colocar o horário também o horário de partida né do meu horário de partida né no caso aqui eu vou colocar aqui vamos lá deixa eu das 6 e 20 até as 10 e 15 então vai encontrar motorista nessa rota para mim que tá dando algo de errado aqui eu acho que a minha conexão com a internet ok mas tudo bem olha só pessoal aqui já encontrou pessoas próximas minha casa tem uma pessoa aqui tem uma outra pessoa aqui também e aqui logo abaixo vou clicar aqui no perfil para poder ver aqui dentro ele detalha o horário de partida né o total a pagar também e o caminho percorrido aqui você consegue visualizar no mapa você consegue exibir o mapa tá e você pode solicitar a carona aqui também basta você clicar e aqui no caso como eu já tinha feito uma viagem antes ele tá pedindo para mim adicionar forma de pagamento mas você pode estar adicionando também ele vai enviar o convite e assim que a pessoa aceitar a sua carona já vai ser confirmada é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de como baixar e como usar o Waze Carpool né no seu celular Android lembrando que na Apple Store também tem o aplicativo da Waze Carpool você também pode estar baixando lá tá é pessoal não deixe de se inscrever no canal né deixe a sua curtida aí deixe os seus comentários né o que você gostou do vídeo que você não gostou e o que a gente pode estar melhorando aí beleza é isso aí até a próxima valeu